DJ Keflame Tudo que dá, se eu vejo você Aí olha pra mim que eu estou resolvendo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Como eu te perdi E a fuma, mala e vem morar na gel E a fuma, mala e vem morar na gel Esse bebê suma aqui é todo teu E esse bebê suma aqui é todo teu E a fuma, mala e vem morar na gel E a fuma, mala E esse bebê suma aqui é todo teu E esse bebê suma aqui é todo teu DJ Keflame O DJ das comitivas E esse bebê suma aqui é todo teu Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que dá, se eu vejo você Aí olha pra mim que eu estou resolvendo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu morro de bebê E a fuma, mala e vem morar na gel A fuma, mala e vem morar na gel E esse bebê suma aqui é todo teu E esse bebê suma aqui é todo teu E a fuma, mala e vem morar na gel E a fuma, mala E esse bebê suma aqui é todo teu E esse bebê suma aqui é todo teu DJ Keflin Tocando fogo na vitrola